Chegou o Clube Rede Economia, comprou, ganhou. É só você baixar o aplicativo e ativar as ofertas. Arroz raros 10,95, patinho ou lagarto 16,98, pau a 100,13,98, banana prata 2,99, ovos 30 unidades 7,89, tomate 3,88, abacate, pimentão, beterraba ou mamão formosa 2,85, tangerina, pucã, limão, taiti, laranja, feira ou banana d'água 1,99. Rede Economia, tudo pra você economizar mais.